Pronunciamento da família imperial com relação à novela Nos Tempos do Imperador Atendendo ao apelo de pessoas amigas e daqueles que hoje constituem uma forte corrente monárquica, manifestamos com justa indignação, não apenas como seus descendentes e herdeiros dinásticos, mas também como brasileiros, que verdadeiramente amam sua pátria e valorizam sua história, nosso repúdio aos ataques à TV Globo através de sua novela Nos Tempos do Imperador contra a honra do Imperador Dom Pedro II. Dom Pedro II foi o nosso melhor chefe de Estado, cuja boa obra na condução dos destinos públicos do Brasil ao longo de quase meio século de reinado pessoal faz-se sentir até hoje senhor de costumes privados sabiamente libados. O Imperador foi também um pai de família modelar, coluna do lar, protetor suave e varonil dos céus. A Globo vem promovendo sistematicamente, nas últimas décadas, uma verdadeira revolução cultural, caracterizada pela desconstrução dos padrões tradicionais, a promoção de extravagância, da amoralidade e da cultura do caos, e denegrinos sistematicamente a nossa nação. No entanto, o maior biógrafo de Dom Pedro II é, sem dúvida alguma, o povo brasileiro, que passados quase 130 anos de sua morte, no injusto e penoso exílio, não se esqueceu da grande respeitabilidade, da paternalidade e, sobretudo, da brasilidade de sua figura, e, por isso, mesmo rejeita as investidas mentirosas contra a sua memória. Não surpreende, pois, a novela está registrando índices de audiência fraquíssimos para a grande consternação da emissora, conforme tem sido noticiado na imprensa. São Paulo, 27 de outubro de 2021. Dom Luiz de Olianz e Bragança, chefe da Casa Imperial do Brasil. Dom Bertrand de Olianz e Bragança, príncipe imperial do Brasil. Dom Antônio de Olianz e Bragança, Dona Cristine de Olianz e Bragança, Dom Rafael de Olianz e Bragança, Dona Maria Gabriela de Olianz e Bragança. Dom Antônio de Olianz e Bragança,